Livro de Zacarias, capítulo 8, verso 1. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelo por Sião com grande zelo e com grande indignação. Por ela estou zelando. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém se chamará Cidade da Verdade. E o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém se sentarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão, um na mão seu cajado, por causa da sua muita idade. E nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo daqueles dias, acaso será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do oriente e da terra do ocidente, e os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos. Ó vós que nesses dias ouvisteis essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra não seja de mim. Ó Deus, coloque as palavras na minha boca, Pai, neste sábado dos sonhos, ó Pai. Toma minha mente e o meu coração. Toma cada mente e cada coração, Pai. Cativa a obediência do Senhor Jesus, Pai. Eu apreendo, Pai, neste momento, Pai, todo espírito de distração, Pai. Todo engano da serpente caia por terra. E eu profetizo nessa tarde. Levanta-te, vento norte, vento sul. Assopre em nosso jardim. Exale os seus aromas. E que nosso cônjuge colha frutos excelentes. Ó Senhor, anima aquelas, ó Pai, e aqueles que estão desanimados, Pai. O Senhor nos diz, Pai, que fará tudo novo, Pai. Faça tudo novo na nossa vida, Pai. O Senhor vive na nossa vida. Traz esperança, Pai, nesse dia, Pai. Para que mulheres, ó Pai, se levantem, Pai. Como um exército de bandeiras, Senhor. Estamos aqui, Pai. Neste dia, Pai, diante da Tua face, da Tua presença, Pai. Ó Senhor, eu profetizo, Pai, que nossas terras multiplicarão de homens, de animais, ó Pai. Sim, Pai, dá discernimento a cada um aqui para entender. Dá discernimento para interpretar a palavra de conhecimento do Senhor. Eu te peço, Pai, misericórdia, Pai, nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, porque está escrito que não é bom que o homem viva só. É melhor dois do que um, Pai. Sim, o Senhor fará uma mulher idônea e semelhante. Faça-nos, ó Pai, essa mulher idônea e semelhante, Pai. Eu repreendo todo espírito maligno, Pai, de inveja, toda potestade, principado da maldade. Seja queimado, amordaçado e volte para o abismo. Sim, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque o salmista, Pai, ó Deus, declarou destruição no número 18 de Salmos contra os seus inimigos, ó Pai. Estamos aqui para guerrear. Tomamos posse, Pai. Tira da mão do inimigo, Pai. Coloca na nossa mão tudo aquilo que foi roubado, foi cortado nesses anos, ó Pai. Restitui, Pai, e multiplica na nossa terra como tema dessa mensagem. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade para a honra e glória do teu nome. Amém. E você diga amém. Glória a Deus, essa é uma palavra forte de Zacarias, capítulo 8, né? Então, eu pedi ao Senhor ontem uma palavra para estar trazendo para esses sábados. E fala das bênçãos do Senhor como tema dessa mensagem, né? É um futuro de prosperidade e de paz, né? A prosperidade, ela não é, né? Como muitos entendem no mundo, principalmente, como dinheiro. Mas a prosperidade é não sentir falta de nada. Então, temos que entender que neste mundo estamos de passagem. E que a prosperidade, ela é saúde, ela é a força que vem do Senhor, né? A prosperidade é nós estarmos aqui glorificando o nome do Senhor com esperança, com perseverança, né? Porque permanecem três coisas no final desse processo. A fé, a esperança e o amor, né? E o maior delas é o amor que Deus coloca nas almas, né? Para vivermos aqui. Glória a Deus. Então, é necessário o Senhor, né? Fazendo os vasos para a honra. Receber um espírito novo. Nem todos recebem o espírito novo, porque o coração, muitas vezes, está orgulhoso, está soberbo. Mas o Senhor quer nos fazer vaso, perdão, para honra. Glória a Deus. Então, Zacarias, né? Vamos meditar aqui e aplicar para a vida sentimental. Ele diz a respeito do zelo que ele tem por Sião. Então, o que seria Sião? Sião é a cidade escolhida por Deus, né? Aqui, no contexto sentimental, as mulheres de Jerusalém somos chamadas, né? Como escrito no livro de Cantares. Que o Senhor, até agora, Ele tem zelado por nós. Ele tem nos guardado debaixo do teu esconderijo. E Ele tem guardado a gente de relacionamentos tóxicos, de homens violentos. Porque está escrito que nunca mais, Isaías 51, 52, que nunca mais entrará em circunciso. Como testifica no livro de Isaías 62, nunca mais te chamarão desamparada. Nem a tua terra desabitada, né? Assolada, mas será chamada por um novo nome, casada. Então, uma mulher casada, no contexto sentimental e bíblico, é uma mulher que é protegida por Deus. Porque o nosso primeiro marido é o Senhor. Ele é o nosso primeiro marido. É o amado da nossa alma. Então, quem zela por nossa alma é Deus. Amém? Por meio do sacrifício de Cristo. Então, para que nós possamos viver esse encontro, ou algumas mulheres no nosso meio, o reencontro, é necessário que entendamos, né? Não podemos entender, mas que entendamos que Deus nos colocou aqui para viver essas bênçãos. E essas bênçãos são prosperidade e paz, né? A paz que excede todo entendimento, a paz que terá no nosso lar, no nosso emprego, né? No nosso trabalho, na nossa empresa. Essa paz que ela não pode ser roubada, porque ela vem do alto. A paz, ela não é roubada. O inimigo vem para tentar roubar a nossa paz. Como? Dizendo que não é necessário esperar no Senhor. Dizendo que podemos escolher. Dizendo que, sim, a sua estratégia vai dar certo. Mas tudo isso é ilusão. O que se vê, não é o que Deus vê. O Deus mede o nosso coração. Ele mede a nossa vida. Ele nos leva no vale para mostrar o que está no nosso coração. E muitas vezes, o que vai estar no nosso coração é a soberba, é o orgulho. Amém? Infelizmente, muito o que pensamos como certo, nada é comparado ao que Deus está fazendo e vai fazer na nossa vida. E Deus te diz que você será chamada à cidade da verdade. Porque estamos alicerçadas no Cântico de Cânticos de Salomão. Porque, como está escrito em Crônicas, que Deus me falou, acho que foi semana passada, umas três vezes que Salomão pede sabedoria. Jamais existiu e existirá, depois de Cristo, um homem que tivesse tanta riqueza, que tivera tanta riqueza como Salomão. Tanta sabedoria e conhecimento. E ele deixou, né, Deus, né, por meio de Salomão, deixou o livro de Cantares. Essa é a verdade para a vida sentimental. E a maioria se alicerçou em muitos versículos e capítulos isolados da Bíblia. E o monte do Senhor, porque a palavra nos diz que você será chamada de monte. Quem habita nos monte. Monte é o coração de Deus. Monte, na Bíblia, né, quando meditamos no livro do salmista. É um lugar alto. Um lugar que guerreamos também. Porque esse encontro é nos ares. Só que para viver o encontro nos ares, você tem que o quê? Estar habitando nos montes. Que testifica também em Isaías capítulo 2. Né? Você será chamada de cidade da verdade. O monte do Senhor. Glória a Deus. E recentemente, né, uma irmã, vou contar só um pedaço do sonho. Ela me viu nesse monte. Não estou aqui para me gloriar. Mas Deus quis revelar. Então, você precisa estar na cidade de vigia. Você precisa estar no monte da santidade. Amém? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade não é possível viver um encontro. E Deus fala que ali, nessas praças, né, nesse futuro que Ele vai nos entregar, que vai ser lá com a aliança de sangue, que é o casamento, né, com o cônjuge. E cada mulher aqui fala que, na nossa descendência, né, quando fala que ainda nas praças habitarão velhos e velhos. Aqui está falando que a semente, ela não vai ser cortada. A semente vai prosperar. Então, vida em abundância, prolongar os dias na terra, tem a ver com prosperidade. Porque está escrito, em Apocalipse, capítulo 21, que na Nova Jerusalém, depois que são passadas as primeiras coisas, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Amém? Não haverá violência, porque isso não entra no céu. Porque são as primeiras coisas. Mas o que? Será perpétuo. O reino será perpétuo. Davi começou a reinar com 30 anos e, durante 40 anos, governou sobre Jerusalém. Amém? Jerusalém, não. É. Não sei se é Israel. Mas sobre Israel. Né? Uma analogia é semelhante. Então, o Senhor nos diz que não morrerão novos. Quando fala habitarão velhos, é porque não morrerão novos. Quantas descendências são cortadas. Principalmente, né? Em cidades violentas, como Rio de Janeiro, no nosso país, né? São Paulo, ali, grandes metrópoles, megalópolis, que estão debaixo de potestades e principados dos ares. Sim, o Senhor nos diz que é uma nova vida. Vão encher de meninos e meninas que nelas brincarão. Aqui, Deus está falando de filhos e filhas. Amém? Deus, Ele traz sonhos com crianças. Deus nos revela sonhos com crianças. Crianças, né? Vindo até nós. Você cuidando de crianças. Você carregando criança. Você limpando chagas de criança. Amém? Deus te dará sonhos e visões no vento norte. E Deus fala, se isso for maravilhoso aos olhos do resto do povo também, maravilhoso aos meus olhos. Olha, e eu digo que essa mensagem, ela é maravilhosa para o contexto sentimental, no mundo mau, em um mundo em que eu ouço muitas mulheres. Eu digo que eu ouço sempre mulheres acima de 40, 50, 60 anos questionando que tiveram passado de dor, onde homens ali maltrataram elas. Eu sempre ouço isso. Então, o Senhor fala que será um contexto maravilhoso, quando o quê? Obedecemos a Tua voz, quando largamos o nosso eu e irmos para Ele de todo o coração. Jamais vamos entender o nosso futuro. Jamais vamos entender o que é melhor para nós. Só que Deus, Ele tem o melhor. Vamos confiar no Senhor de toda a nossa alma. Entregue ao Senhor, igual a mensagem que ontem a Silvia postou, que Deus mandou ela falar. Se eu não me engano, Deus me despertou. E esse horário para tomar posse? Ele me despertou duas da manhã. E eu fui direto no vídeo. E eu tomei posse, eu profetizei, eu recebi em nome de Jesus. Como é que? Eu não acordo duas. Geralmente é o despertador que me acorda um pouco mais tarde. Mas o Senhor me despertou, porque é só o Espírito de Deus que desperta para ouvir a palavra dEle. É claro que Deus quer que você ore de madrugada. É claro que Deus quer que você leia a Bíblia. Que você sacrifique ali o seu sono. Sacrificios agradáveis ao Senhor. Um coração que é contrito e quebrantado. O Senhor fala, salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Deus vai nos salvar. Ele vai nos... Já tem nos ajuntado, né? E Ele o que? Vai nos salvar. Ele tem nos salvado. Ele nos salvou do dilúvio, do encontro de pele, de relacionamentos em que havia morte. Uma lua minguante passou-se a lua crescente e lua resplandecente. O nosso estado no mundo espiritual. Como é o seu estado no mundo espiritual? Porque Deus, Ele vê a sua alma no mundo espiritual. Ele revela a sua alma. Arabá, sorecã, telaxê. No mundo espiritual. Deus, Ele revela a alma de alguns artistas para mim no mundo espiritual. Ele nos revela muito quando buscamos de interesse, com sinceridade. Não que somos dignos de ver alguma coisa. Mas o Senhor revela porque Ele quer revelar. Amém? Glória a Deus. O Senhor fala da sua justiça aqui no nosso ventre. Por isso a importância de ungir o ventre e profetizar que ele há muito trigo. Por que há muito trigo? Colheita. Amém? Colheita. Rute. O quê? Ela trabalhou nos campos boás. E o Senhor nos chamou para continuar trabalhando. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. E o Senhor edificará ruínas. E edificará aquilo que foi ruína em plantação verdejante. Não falo apenas para nos animarmos disso. Mas porque o Senhor quer fazer. Amém? Glória a Deus. Que você receba essa palavra na sua alma mesmo. Em nome de Jesus. Toma posse da vida eterna. Aleluias. Toma posse das bênçãos do Senhor. Porque Deus fala em Deuteronômio 28. As bênçãos da obediência. Bendito será o teu campo. Bendito será os teus animais. Bendito será o fruto dos teus ventres. Do teu ventre. Mas se desobedecer, ele será cortada a tua semente. Amém? Isso é muito sério. O Senhor quer nos trazer aqui esse entendimento. Como é melhor amar o Senhor. Escolha as coisas do Senhor. Ah, eu já não quero esse mundo mal. E há muito tempo que Deus colocou isso no meu coração. E coloque no teu coração. Um espírito novo. Glória a Deus que essa palavra edifique a sua fé. Se alguém aqui não é inscrito, se inscreva no canal. Receba vida eterna. Em nome de Jesus.